Toda empresa tem um platô, tá? Todo mundo aqui tem um platô. Se você não sabe disso, você tem que identificar o teu platô. O que acontece? Quando você cresce, as empresas crescem assim. Vou colocar aqui 30 mil. Vou colocar aqui alguns platôs aqui. Aqui, 100 mil. Está aqui 250. Vou abreviar aqui para... Aqui, 400. Tá? Então, 30 mil, 100. O K é mil, tá? 30 mil, 100 mil, 250 mil, 400 mil. A partir de 400 mil, você se torna uma média empresa. Abaixo de 30 mil, você não é ainda uma pequena empresa. Aqui, você é uma pequena empresa. Um dos programas que a gente mais tem, que é a consultoria, a gente tem duas unidades de negócio. É treinamento e consultoria. Na consultoria, a gente acompanha o empresário. Na consultoria, o objetivo dela é fazer com que pequenas empresas virem médias empresas. Então, se você está aqui nesse lugar aqui, o nosso objetivo é fazer você ir para esse lugar aqui, acima dos 400 K. O ponto é, algumas empresas, o que acontece com elas? Talvez você se enxergue em uma dessas linhas aqui. Ela cresce e aí chega aqui nos 30, 50, às vezes 60, ela fica assim, ela fica andando de lado. Ela não consegue passar desse patamar de 30, 40, 50 mil. Algumas empresas, elas crescem, elas rompem esse platô aqui e aí elas esbarram nos 100, 120, 150, fica aqui patinando. Tem um platô. Outras empresas, elas rompem esse platô e aí elas esbarram no 280, 250, 200, elas ficam aqui. E outras empresas conseguem romper esse platô aqui, dos 250, 280, por aí, e esbarram nos 420, 500, ficam aqui. Então, aqui eu tenho as empresas que barram no primeiro platô, no segundo, no terceiro ou no quarto platô. E eu já passei por todos eles. Eu sei que funciona assim. Cada platô desse tem uma solução. Primeiro platô, que é 30, 40, 50 mil. Eu sei que tem várias pessoas que estão nesse platô aqui. O problema aqui é o modelo de vendas, o modelo de receita. Talvez você ainda seja o único vendedor da empresa, você só vende sazonal, você só vende em época comemorativa, você não consegue vender todo dia, você não tem um modelo de vendas ajustado e aí, às vezes, você vende e no outro dia você não vende. Você fala, putz, cara, não vendemos nada agora. Agora a gente vendeu. É o famoso Torrico Topop. Torrico Topop é o platô. Ali você tem que ajustar o teu modelo. Se você não ajustar o teu modelo de vendas, de receita, pra ter venda todo dia, você fica preso aqui. Você não consegue passar. Quando você ajusta o modelo, você começa a crescer, aí você vem pra cá. Aqui você tem que começar a contratar a tua equipe. E aí você esbarra na liderança, na tua liderança. Você não sabe liderar, você não sabe delegar. Você ainda faz um monte de coisa, mas você tem algumas pessoas trabalhando com você. E talvez você não tenha resolvido esse problema aqui ainda. Você leva ele pra cá. Mas aqui você já tem uma pessoa, duas, três, às vezes quatro trabalhando com você. Passou desse platô, você esbarra aqui. Aqui você tem que melhorar a tua gestão. A tua gestão, a tua delegação. Você tem que ter um pouco mais de líderes. E quando você bate aqui, aqui o jogo é gestão. Você chegou nos 400k, você já sabe qual é o teu modelo comercial. Você já tem uma equipe. Mas talvez você esteja esbarrando na gestão. A tua operação fica cara. Porque agora você tá rompendo o simples. Você já rompeu. Você já mudou pra lucro presumido, por exemplo. A tua carga tributária ficou brutal. Antes você já mudou, né? E aí você agora não tava preparado pra isso. O que acontece? Você fica caro demais. E aí você não tem lucro. E aí você fala, putz, quando a gente ganhava 20 mil, eu botava mais dinheiro no bolso. Agora eu tô fazendo 400, eu tô tendo que colocar dinheiro na empresa. Porque você não teve um planejamento tributário pra chegar aqui. Não teve um planejamento de operação pra chegar aqui. E você tem que ter mais lideranças pra você passar desse platô. A gente conhece muita empresa que tá nesses platôs aqui que a gente faz ajudar a passar do platô. Com as soluções certas pra cada platô. E aí depois é um outro jogo. Aqui tem outros produtos que é pra média empresa. A gente tem diversos programas, né? Tanto na consultoria quanto no treinamento. Então, quando você tem essa percepção aqui, você começa a entender melhor como que você age em cada parte da sua empresa e em cada um daqueles platôs. Tem platô que você tem que se concentrar aqui. Início, cara, você tem que vender, cara. Você tem que entender como vende. Mesmo que seja meio caro, você tá pequenininho, o teu custo fixo é baixíssimo. Você tá meio que sozinho fazendo a operação rodar. Então, esse é o foco. Só que tem platô que você tem que começar a vir pra cá. Porque de repente, por exemplo, no platô de 400 mil, você tem que ter gestão financeira, assim, linda, afiada. Senão você não cresce. Tem platô que você tem que estar aqui. Operação, processos, pessoas. Você começa contratando gente. Geralmente as empresas não têm processos. Começa contratando gente. Bota gente pra dentro. Meio que um monte de gente se batendo cabeça. E você fala, cara, eu acho que eu preciso treinar essa galera. Mas treinar o quê? Treinar os processos. Que processo? Você começa a criar processo. Aqui é o platô dos 100, 200 mil. Tá tudo aqui. Pessoas e processos. Alguém se identifica? Aqui? Quase todo mundo, né? É como as empresas crescem. Então isso daqui, quando você tem a consciência, você entende que não é só marketing vendas. Obviamente que marketing vendas é muito importante. Mas só marketing, só vendas, faz com que você venda muito e nunca tenha dinheiro. Empresas foram feitas para dar lucro. Se a sua empresa não tem lucro, é porque você está gastando esforço, energia, dinheiro, pessoas e não tendo o retorno que você precisa ter. Se você quer aprender como fazer a sua empresa dar lucro, participe do nosso próximo curso presencial em São Paulo, Jornada Empresa Lucrativa. Em que eu e meu time, a gente vai mostrar todo o caminho para que a sua empresa tenha muito mais lucro. Sobre dinheiro no bolso, sobre dinheiro no caixa. Então clica no link, clica no botão em algum lugar em volta desse vídeo para você saber mais sobre o evento, o curso presencial em São Paulo, Jornada Empresa Lucrativa. Vamos lá.